O presidente da Ucrânia pediu a mediação da Comissão Europeia para acabar com o confronto entre os agricultores da Polónia e da Ucrânia sobre as importações agrícolas. Volodymyr Zelensky convidou o primeiro-ministro polaco e representantes do Executivo Comunitário para negociações que ponham fim aos bloqueios à circulação na fronteira entre os dois países. A Polónia proibiu unilateralmente a venda ou armazenamento de alguns produtos alimentares ucranianos depois do setor nacional se queixar de concorrência desleal. A Comissão Europeia diz que a negociação é complexa, mas que está a tentar encontrar soluções que sirvam a ambas as partes. Legenda Adriana Zanotto